Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Percebe e entende Que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Às vezes Às vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Tua família Pra te amar Ao teu lado vão estar Dá-te acolher e te amparar Mas não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Família